Agora não tem jeito, não tem jeito, então a sua corteira vai ser feito no caixão Mas se se arrepender, alegria garantida, vamos lá A sua belação, premiada de bebida Uh, tá do chão, esse é o barco do caixão, vamos lá Uh, tá do chão, esse é o barco do caixão Uh, tá do chão, esse é o barco do caixão Bate na palma da mão, que você tá no caixão Uh, tá do chão, essa é o barco do caixão Bate na palma da mão, que você tá no caixão Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu tô fazendo uma danzinha, agora eu vou encerrar, vou encerrar Toca a pia, enterra, enterra as danzinhas Que eu vou encerrar, enterra, enterra as danzinhas Então, irmão, libera aqui minha prima, você tá noas, não tem de liberação Esse é o momento, eu vou tentar pedir o motis Olha, se a galera vem adela, tem que não... Uma parinha aqui, uma parinha, vai rapidinho É isso aí, é com você, coronel. Bloco do Caixão, em Santa Maria Magdalena, encerrando os desfiles de blocos Carnaval 2017. E aí, gente, manifesto. Bora, isso. Bora, bora. 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 Já é, bora. Bora. É isso aí. Toh Martins que atragam mais over. A primeira vez enterrada. Encerrou, encerrou, encerrou. Guarda a pera de cima e vai ser enterrada. Guarda a pera de cima e vai ser enterrada. Guarda a pera de cima e vai ser enterrada. Carnaval 2017 é o irreverente bloco do caixão encerrando os desfiles nesta terça-feira de Carnaval 2017 em Santa Maria Madalena. Opa, gente, vai lhe dar. É isso aqui, ó. Opa! 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 O E se você não faz, eu vou morrer todo dia Cantou gostosinho, sempre ímã com mania Sua hora chegou, não tem comoção A tua porta cheira, você quer me importar não E se se arrepender, alegria garantida Aqui a relação é premiada de veneira Aqui a relação...